Fala galera do canal, aqui quem fala é o Tonstons e hoje eu tenho um novo vídeo para vocês Vou estar explicando como montar seu set Eu sei, é algo que eu deveria ter explicado muito tempo atrás no canal e sim eu fiz um vídeo Mas a galera não viu tanto e hoje como a gente tem mais inscritos e muita mais gente está perguntando a mesma coisa Peraí que eu estou quase chutando a guitarra aqui Eu vou fazer Não existe uma maneira melhor de explicar do que fazendo um gráfico para vocês mostrando exatamente o que é o que Aqui é a energia do set E eu sei que é o tempo do set Eu sei, sei que pode parecer ridículo Mas, entenda E antes da gente começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta E só um pequeno aviso Mais tarde dessa semana eu vou estar publicando a série sobre como sou DJ, mas agora usando CDJ, um parte CDJ e um mixer Que é uma coisa que muita gente está tendo dúvida e eu vou fazer isso mais difícil ainda Vou mostrar como usar com CDJ, eu sei que muita gente tem um USB e tal e você pode conectar um HD e alguma CDJ com um USB Mas muita gente aqui no Brasil tem uma CDJ que não tem essa capacidade, então eu vou fazer justo aí essas pessoas E vou usar um par de CDs Para tocar e eu vou cobrir o BPM e eu vou cobrir uma corda de coisas para vocês verem Então gente, fica ligado aí, tá? Eu estou acabando de fazer a série, são 5 episódios muito rápidos que eu fiz com aquela minha outra série Que hoje eu vi que tem mais de 120 mil visualizações 120 mil pessoas ajudadas Então eu espero ajudar mais gente ainda com o CDJ, tá? Então gente, já achando isso do coisa, o que é criar o seu set? O que é a ideia de criar o seu set? O set não pode ser ruim Eu vou usar o exemplo aqui, é você, outro DJ e assim por diante na festa Porque hoje em dia tu não vai a uma festa e tem só você como DJ, tem outras pessoas tocando também Então você tem que levar a pista e não fuder ela Eu sei, foi meio grosso, mas é assim que se faz Como começar o seu set? E depois eu vou mostrar só um extra aqui para vocês Como começar o seu set? Não começa com a sua melhor música Pronto, acabou, não começa Vintage Coach é a sua melhor música Que você tem um remix do Vintage, sei lá, um Sometimes, um Ice, sei lá, qualquer coisa assim Não começa Deixa essa música mais para frente Como Lady Backlook mesmo falou na sua entrevista do DJ Mag em 2014 Ele falou, eu nunca vou começar com a minha melhor música Pronto Eu adoro isso desde então, desde que eu vi aquela entrevista Eu vou falar um ponto muito interessante que ele falou Se você quer chegar lá, você está começando com a música X E você quer chegar na música, sei lá, está começando com o número 1 Você quer chegar no número 3, você não vai pular a 2 Você vai tocar a 2 Então vamos dizer que eu tenha um remix de levels Que eu quero tocar, sei lá, um BRBzão de levels do Avic que eu quero tocar Mas eu estou tocando agora um, sei lá, um Illusionist, um 3D House pesadão O que eu vou fazer? Eu não vou pular de um estilo para o outro Eu vou levar a música, eu vou tocar umas 3, 4 músicas no meio Talvez só a batida, talvez só o começo, talvez só o hit-hat dela Sei lá, mas seja criativo, usa muito efeito Então, essa aqui é o começo do seu 7 Eu sei, é estranho explicar sim, eu sei, mas vamos lá O que você quer fazer? Você não quer ser a merda de um DJ egoísta que vai estourar a pista Você quer preparar a pista Se você é o DJ que está abrindo uma festa Como muitos aqui são Porque nós todos somos iniciantes Assim como eu sou iniciante Até um certo ponto A gente não quer chegar aqui, aumentar o nível da pista e de repente cair A gente não quer começar a lançar as bombas, tá ligado? Antes aqui não A gente não quer fazer isso O que nós queremos fazer? A gente não vai começar o 7 com zero de energia A gente pode começar com um remix antigo Talvez, sei lá, alguma coisa de 2003 Que bombou o Samuel Eletro Heats Mas só que refeito para hoje em dia E tal, aí você começa por aqui Aí o que você faz? Você sobe ela, você sobe ela, você sobe ela Bombou Você tem que lembrar Que é o seguinte Essa linha aqui representa a sua primeira música Sua primeira música tem que subir Aí o que você pode fazer? Você vai levando as pessoas De novo, bota uma música mais Mas não é mais calma Mas no mesmo nível de energia que acabou a última Então tem um drop pica Traz uma outra com um drop pica também Aí você vai por diante Vai subindo de novo Aqui Eu estou assumindo que você tem uma hora De 7 Uma hora para tocar essas músicas Então não faz isso aqui Essa cagada aqui é o que todo DJ faz Iniciante Começa com uma música boa Fica uma música merda mais ou menos Que não é melhor do que a boa Mas é no mesmo nível da boa E de repente Já joga Sei lá Em 15 minutos de 7 Já joga a sua porradão Já joga a sua arma Sua arma secreta Sabe o que você quer usar Em termos de violão Tá bom? Não Não vai fazer essa bosta aqui Deixa eu pegar a porra Não vai apagar Fulha Vai querer fazer essa cagada aqui Tem que lembrar que o 7 É uma condução de energia É uma condução das pessoas Você está conduzindo as energias das pessoas Então o que você vai fazer Aqui você já tem o seu drop Não Aqui você já tem o seu base Não Aqui você já tem o seu base Você tem uma música igualmente Não aumentando a energia Igualmente Então pode ser Sei lá Uma música que seja um base constante Dois drops iguais Aí o que você vai fazer Você vai subir Um pouco Novamente Aqui é onde o outro DJ vai entrar Na real Não tem quem vai entrar aqui Vai ser cuzão E deixar a pista Para você ter a parada para ele Então subiu Tá Em 20 minutos o seu set A galera já vai estar mais ou menos Já está tipo pilhada Sabe Você vai ver Você tem que entender Você tem que aprender Como ler a multidão Se você está tomando uma música E você está vendo Que a multidão está indo embora Está indo para o bar Pegar alguma coisa para beber Essa música é tomar medo Sua pista ninguém está dançando Então essa música é tomar medo Você quer que aquelas pessoas do bar Venham Normalmente aquelas pessoas do bar Que saem do bar São as pessoas que não Que tem uma opinião Que tem uma opinião Que tem uns amigos Então eles vão trazer os amigos Que botam para dentro da pista Então você quer Você não quer Atrair a pessoa Que está dentro da festa Porque a pessoa Que já está ali Na sua pista de dança Você está comandando Ela já está ali Ela já está curtindo Você quer trazer Aquelas pessoas que estão ali atrás Por quê? Porque a pista está enchendo Essas pessoas Vem mais para frente E aí você fica melhor Eu estou mais perturber Eu acho que ela levanta Aí o que você tiver Em 20 minutos Você já começa Subir mais ainda E cai Mas você não cai A pista Com a música ruim Não O que você cai Você cai Fazendo um grupo Você vai pegar Essa outra música Que você tocou aqui E vai fazer um grupo Sei lá 128 bar Não Desculpa Mais um minuto de olho Vamos fazer Talvez um 64 bar O que você vai fazer Você vai subir Sua pista de novo Aqui Quando você fizer Tocar essa música Essa vai ser Sua arma secreta Daqui em diante O público Ou vai Ou você vai escolher Ir para cima Ou você vai escolher Ir para baixo Por quê? Ir para cima Significa que você vai Exaustar sua pista Você vai tirar Toda a energia E você vai ser o cuzão O próximo DJ que vai vir Se você é um DJ iniciante Você não pode Acabar com a energia Da pista Quando você chegar aqui Você começa a cair Com o seu set Mas não é que aí Tipo Ah Botar a música merda Não Só diminui um pouco a energia Traz o Sei lá Você vai estar tocando em Sei lá Num tom Talvez um tom 11B 11A Lá para cima Na escala cromática Que eu já até expliquei aqui Nos meus vídeos anteriores Que eu fiz mês passado Até eu acho Quanto mais você eleva o tom Mais energia Fica a pista Quando você mais diminui Menos energia Que ela fica Então você vai começar Com uma música Que temos sei lá De cima Vai trazer para um 7 8 Bem Você pode ir do 8 para o 9 Tá Então você faz do 8 para o 9 9 É o máximo que você vai Acabou Você tiver uma música Muito pica 11A 11B 10A 10B 12A 10B Você não vai tocar Você vai tocar Então o 9 E vai para por aí E vai trazer de novo 8 7 E vai respeitar a escala cromática Ao descer suas músicas O que você vai fazer eventualmente Você acabou o seu 7 Você como DJ iniciante Você teve a sua fama Você teve a sua glória Subiu com suas músicas Desceu Esse aqui Esse pontinho aqui Já é o próximo DJ Você animou a pista Você é o DJ iniciante Se você agora é um DJ Explicar com gráfica Eu acho até engraçado Agora se você já é o próximo DJ O que você vai fazer? A mesma coisa que ele fez Que o DJ iniciante fez Só que você vai fazer assim Vai fazer assim Já vai subir Porque você Talvez você sendo o segundo DJ Você já é a atração principal Toca os seus ritmos Toca as músicas Que faz você Faz você fazer sucesso No final Cai um pouco Cai aqui assim E se tiver outro DJ Ele vai pegar De onde você começou E tal Agora Pista de dança Não é brincadeira Pessoas cansam Dinheiro acaba Cerveja acaba Que vai acontecer Eu vou fazer Ah eu queria ter um DJ De outra cor aqui Deixa eu ver se eu tenho na caixa E eu não tenho Ótimo Beleza Foda Isso não vai ser por isso não O que vai acontecer aqui Pessoas são assim E essa nova linha Que eu vou fazer É a energia das pessoas relativas As pessoas vão chegar Com uma certa energia Elas vão entrar Com uma certa energia E quando você tocar Sua música pico Fail Quando você tocar Sua música pico Vai começar a cair Vai começar a cair Vai começar a cair Isso aqui é inevitável Vai acontecer Por isso que quando a gente Quando a gente monta O nosso set A gente escolhe uma música Que vai descer junto com a galera Por quê? Porque essa descida aqui Não vai cansar Essa gente aqui Não vai cansar A energia das pessoas O que vai acontecer? Quando ela entrar Quando o próximo DJ entrar Dependendo de quem for Ou aqui vai rolar uma linha Ou vai ser constante Aí o que você faz? O próximo DJ O trabalho do próximo DJ É pegar essa galera Que descansou aqui Essas aqui são os primeiros 20 minutos Meia hora do seu set A galera tá energizada Energizada 25 minutos do seu set A galera vai querer descansar Vai pro bar Vai pegar uma bebida Vamos cantar baixando Então se preparando Então se preparando pro próximo DJ O próximo DJ Seja você o primeiro Ou o segundo O segundo Você já vai fazer isso aqui Entendeu? Peraí que Tem um cronômetro aqui Pra evitar Mas gente Espero que vocês tenham entendido Esse vídeo Eu sei que parece um pouco complicado Mas cara É matemática simples Começa sempre o seu set Com uma música no tom 5 Acaba sempre no 9 Se você é o DJ iniciante DJ Segundo o DJ Você vai pegar já E a pessoa vai acabar Com uma música no tom 7 Você vai pro tom 10 Porque é o mais alto Tipo Não dos mais altos Mas você pode ir até pro 12 E assim por diante Tá bom gente? Olha Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Eu tentei simplificar O máximo possível pra vocês Como eu penso Como eu vejo Se vocês querem mais vídeos assim Deixa o seu like Eu adoro receber like Nos vídeos Eu gosto de saber Que eu tô ajudando as pessoas Então gente Até a próxima Então Valeu Fica ligado Essa semana vai estar rolando Uma minissérie Sobre como se é um DJ Agora usando CDJ E Tchau Até a próxima E aí Tchau, tchau